Olha, no momento eu nunca usei, né? Nunca foi preciso ir até o barco hospital, mas a mãe da minha nora já foi, se foi operada, a outra irmã dela, né? É um bom negócio, né? Uma coisa que deveria ter todo o tempo de obra, né? Em relação à saúde, todo o tempo está precisando, né? O tratamento da saúde, e é um bom negócio, né? Deveria ser diariamente, né? Quando não tem o barco hospital, precisa ir para Santarém, para outras comunidades, porque se não for aqui no hospital, também tem outro recurso, né? E o barco hospital, com certeza, é uma boa obra de Deus, né? Para o município, né? Para a população de saúde, né? Faça sua doação, e esteja conosco a serviço da vida.